Olá, sejam muito bem-vindos ao maior canal de marketing emocional do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre como você pode, de fato, conquistar um lançador que vá colocar dinheiro dentro do teu projeto, dentro do teu lançamento, para que você possa, de fato, conseguir mais resultados mais rápido. Você só se concentrar na tua parte técnica, que é a parte, inclusive, que é a parte que você mais gosta. Em primeiro lugar, eu quero falar o seguinte, eu já lancei muita gente, eu já fiz lançamentos, ganhei bastante dinheiro com isso, alguns valeram a pena, outros não. Tinha uns que realmente não deram certo, mas tínhamos que deram muito certo e geraram muito dinheiro. Tinha uns que me abandonaram, tinha uns que ficaram. Assim é a vida, assim é a vida de empreendedor. Só que eu agora tenho meus próprios produtos. E uma das maiores dores das pessoas que estavam começando sozinhas no lançamento digital de um pouco produto era, em primeiro lugar, isso você tem que saber antes mesmo de você procurar um lançador, antes mesmo até de você fazer uma proposta para mim. Você precisa entender, isso que eu vou te falar hoje é a coisa mais importante antes mesmo de você começar o teu projeto com um lançador. Isso que eu vou te falar agora é a coisa mais importante. Vem comigo que eu vou falar. Ah, se você quer mais vídeos sobre lançamentos, se você quer mais vídeos sobre estratégias de ganhos, ou até mesmo, se você quer que eu faça contato com você, coloca aqui embaixo aqui, lançamento, hashtag lançamento. Comenta aqui embaixo. Com 50 comentários ou 50 likes em uma semana eu vou dar uma consultoria gratuita para a galera que estiver aqui comigo. Não precisa se cadastrar, o que eu vou fazer vai ser liberar a minha agenda. Vou colocar a minha agenda do Google Meet. Vou pedir para a minha equipe colocar aqui o link para vocês. E vocês vão só aceitar e vão participar lá da minha agenda para poder falar tete a tete comigo. A gente vai se abraçar virtualmente, falar sobre o teu projeto. A gente vai se conhecer um pouco mais. Os melhores comentários aqui. Então vamos lá. 50 comentários aqui embaixo para a gente conseguir com isso. Ok? Então vamos lá. O que é mais importante? Em primeiro lugar, você não pode chegar para o lançador sem uma meta definida. Sem um porquê você está fazendo. Outra coisa, você também não pode chegar esperando que alguém vai colocar 50 mil reais no teu projeto e você falar o seguinte, eu não vou entrar com nada. Porque assim, fica parecendo uma coisa, você vai entrar com conhecimento, o outro também vai entrar com conhecimento, só que o outro vai ter que entrar com dinheiro e você não entra com dinheiro. Então é importante você saber quanto que você tem também para investir também. Essa troca é super bacana. Para você não chegar de mãos vazias na coisa. Você pode conseguir de graça também. Se o teu potencial for muito grande. Aí vai a questão da venda. Você precisa aprender a vender o seu peixe. Qual é a maior vantagem que o lançador vai ter ao pegar você, pegar o seu projeto e colocar dentro da gavetinha dele? Colocar dentro ali da carteira dele. Qual a maior vantagem de estar com você? Você é uma pessoa que desiste fácil? Você não é uma pessoa que desiste fácil? Ah, o meu produto é maravilhoso. Não, o lançador não quer saber do teu produto. Quer saber de você. Você é resiliente. Você vai conseguir produzir os conteúdos. Você vai entrar com dinheiro. Você já vendeu um carro para poder investir no teu empreendimento? É isso que um lançador quer ver. Alguém que está 100% comprometido ou comprometida. Uma pessoa que tipo assim, Ah, eu estou te contratando. Então faz aí. Essa pessoa não está comprometida com o projeto. Então assim, quem é casca grossa, quem é um lançador casca grossa com experiência, olha para isso e fala o seguinte, Olha, eu vou te dar dinheiro e se vira. Tipo assim, essa pessoa não vai ter resultado. É fato. A pessoa está colocando a responsabilidade dela na mão de outra pessoa. E isso não é algo bom. Porque o lançador vai falar assim, precisa fazer isso. Você vai falar, não vou fazer isso. Tipo, o lançador está precisando daquele dinheiro ali porque está investindo dinheiro, está investindo tempo da sua equipe, daquilo que está fazendo, para gerar dinheiro. E aquela pessoa fala assim, não, para mim já deu. O que eu posso fazer é isso aqui, agora é você que se vira. Então tipo assim, alguém está dando sangue, suor e lágrimas, a outra pessoa não está dando sangue, suor e lágrimas. Está tipo fazendo, isso é o que eu tenho, faz com o que tem aí. Ponto. E tipo assim, não vai ser vantajoso. Então assim, esteja disposto, disposto a abrir mão de coisas. De tempo, de dinheiro, de um carro, de um computador, sei lá, joias. Por quê? Porque se você não acredita no teu projeto, ao ponto extremo, outra pessoa não vai acreditar. Então assim, para a pessoa largar outros lançamentos, para largar o dinheiro, porque hoje em dia, por exemplo, eu não vou pegar um por causa de dinheiro. Não é isso que me enche os olhos, porque dinheiro já tenho. O que faz me encher os olhos é, essa pessoa vai gerar um potencial para gerar um grande ganho, para valer a pena. E aí a coisa muda de figura. Última coisa que você precisa entender. Eu já estive dos dois lados. O que eu penso atualmente? Eu penso em não fazer mais lançamento. Não nesse modelo antigo. Por quê? Você produz muita coisa, e para você manter essas coisas vendendo, você precisa colocar muito dinheiro. Então assim, eu troquei a minha estratégia. Eu hoje uso uma estratégia de anúncio de graça para sempre, e uso uma estratégia de que o meu conteúdo vende sem eu fazer um mega lançamento. Eu não faço uma mega estrutura de lançamento. Eu repito os mesmos gatilhos mentais, eu repito a mesma estrutura, e ele vende todo dia. Todo dia vende. Todo dia vende. É um lançamento perpétuo? Não necessariamente. É porque vende todo dia. Mas eu uso partes de neuropersuasão e neuromarketing para poder amplificar as minhas vendas. Sim, eu uso essas técnicas para poder amplificar as minhas vendas, para tornar essa venda ainda maior. Então assim, como é que eu vendo todo dia? Eu vendo todo dia com conteúdo Nutella. Não é conteúdo raiz e Nutella. É um conteúdo Nutella bold, digamos assim. É um muito bom conteúdo, onde eu não fico naquelas mirabolâncias e tal. Não, não. É um conteúdo muito bom. De onde é que eu tiro as ideias? Do próprio conteúdo. Então assim, eu tenho uma leitura de dados. Eu fiz uma série aqui sobre marketing emocional, que eu vou colocar aqui nos cards. Que é uma aula, um curso sobre marketing emocional. Que é onde eu aumento as minhas taxas de conversão. Então, o meu investimento é baixo. Meu retorno é muito alto. Minhas vendas acontecem sem eu estar necessariamente presente. E a coisa acontece de forma automática, sem precisar construir mirabolância. Essa semana, por exemplo, eu criei um produto novo em uma semana e já começou a vender. Quando eu criei um produto novo em uma semana, uma semana. Se eu não me engano, a estrutura estava pronta na minha cabeça, mais ou menos. Parei dois dias, gravei em dois dias, depois mais uns três dias para poder colocar no ar. E depois comecei a criar conteúdo e já comecei a vender. Está vendendo todo dia agora, por exemplo. Então assim, entender isso, você começa a falar, para que eu preciso de um lançador? Para que? Se eu só preciso produzir meus vídeos. Olha, esse vídeo aqui tem corte, tem edição, tem uma mega produção em cima dele, tem legenda. e você está aqui. Para que mira a balança toda? Para gastar dinheiro? Para diminuir a sua taxa de lucro? Para você dividir com outra pessoa? Entra no meu treinamento, venda qualquer coisa para qualquer pessoa dez vezes mais caro, mais anúncio de graça para sempre. Vai ser muito mais barato do que qualquer outra coisa que você vai investir e você vai ver todo dia, assim, vendendo. E atraindo gente como você está chegando aqui nesse vídeo, está assistindo e está com a maior vontade de comprar. Sabe por quê? Porque funciona. Você está aqui. Anúncio de graça para sempre e venda qualquer coisa para qualquer pessoa dez vezes mais caro. Vem comigo, que além disso, eu ainda vou ser o teu consultor. Você é teu consultor. Você vai marcar a agenda comigo, você está lá dentro, é consultoria. Você tem, além de ter anúncio de graça para sempre e venda qualquer coisa para qualquer pessoa dez vezes mais caro, você ainda vai ganhar consultoria comigo, de eu olhando o teu projeto, dizendo, vai por aqui, vai por ali, faz aquilo. para, larga disso que você não vai dar certo, faça isso, faça aquilo. Esse é o meu compromisso com você e vai ter dez bônus. Além disso, tem os dez bônus, então tem contato comigo, tem mais dez bônus. Dentro disso, ainda tem um grupo de mentoria que você vai poder participar desse grupo onde a gente vai falar para você, ó, vai, é por aqui, é por ali, continua e etc. Então, assim, eu não sei o que você está fazendo para procurar um lançador de infoprodutos. De verdade. Você podia estar ganhando dinheiro agora, agora, como eu acabei de ganhar aqui também. você podia estar ganhando muito mais dinheiro conversando com as pessoas dando a sua opinião e fazendo o que você mais gosta. Anúncio de graça para sempre e venda qualquer coisa para qualquer pessoa dez vezes o mais caro. Vem comigo. Um abraço, vejo você na próxima. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e até entrar no canal do Telegram que a gente tem coisa gratuita lá. Só para você experimentar para você ver o que você está perdendo. Vejo você na próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.